Música Adeus aos alunos e cães, à escola da Anúncia, a primeira escola de religiões, nossos amigos, secretário de educação, secretário de transporte, José Mário, alunos eternos, Alonso Vermeiro, professor do palco e fundador da ANA, e nossa amada e arca, Mendes Celeste. Histórico, campeã em Santo Antônio de Jesus, campeã em Cruz das Almas, campeã em Mandu, campeã em Maragujito, campeã em Santo Amário, campeã em Lauro de Freitas, campeã em Veracruz, campeã em Alagoinhas, campeã em Sal de Amor, campeã em Mata de São João, campeã em Salinas, peca campeã em Senhor Esquilho, peca campeã em Camarçaí, confar na peca campeã da ANA em 2002, 2004, 2006 e 2012. Fanauti e apresentação especial! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí